E aí, galera? Hoje eu tô aqui pra apresentar mais um desafio. É a hashtag Desafio do Desenvolvimento. Você conhece? Não. Calma, eu explico. São três etapas pra você entrar na UniU. A primeira prova você faz no final do primeiro ano, a outra no segundo e a última no final do terceiro. Faz sentido até se você for parar pra pensar. Cada prova tem o conteúdo daquilo que você aprendeu no ano e o curso você só escolhe no final da última etapa. Curtiu? Então entra nesse site aqui, ó. E se inscreva no Piaz. Ah, e compartilha o desafio com seus amigos também. Beijo!